Fala galera, beleza? Aqui fala Gabriel Leme. Galera, hoje é o seguinte, hoje eu tô indo com meu pai lá na roça, né? A gente tem uma rocinha aqui na cidade. E vou gravar um pouco pra vocês um pouco da estrada. A estrada tá um pouco ruim. A gente tá aí na caminhonete, o pai parou ali pra comprar um meu. A gente tá aí na caminhonete aqui e vou gravar um pouco pra vocês a estrada, a gente já tá quase chegando na estrada de chão. E chegando lá, se tiver muito ruim e bastante não, vou gravar um pouco pra gente. Parece que choveu um pouquinho pra cá, né? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filma para vocês também. Vamos lá. 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 Vamos lá.